Vamos lá, galera! Mais uma vez, aqueles caras e dessa vez, quem é o virjão? Quem é o virjão da parada? Diz o Júnior que é fácil, que é só olhar pra cara da pessoa que você vai ver que ele é uma virjola, mas... Não, não é bem assim. Depois do último vídeo, meu irmão, eu nunca mais julgo pela aparência de ninguém, vou esperar chegar até o final e acabou. Porque, véi, eu julguei a menina assim que ela entrou, e era ela. Então, mas ela não colaborou também, né, véi? Ela não colaborou, ela não deu as dicas certas, tá? Ela se autodiscartou, basicamente, naquele de quem é o casado. Agora vamos ver do quem é o virjão. Bora. Vai ter homens e mulheres, né, aparentemente. Nem vi. Sempre tem, né, na mistura. Não é só um gênero, não. É. Então bora lá. Não é só um sexo, não. Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o virjão. Cinco participantes, quatro rostões e um que nunca, nunca fez amor. Será que conseguimos acertar? Vem, descobri. Fala, galera. Ó, se você tá gostando muito do nosso conteúdo, mas quer ainda mais, fica tranquilo. Porque a primeira meta do canal está lançada, beleza? A gente bateu a meta de um milhão de inscritos. Vai ter vídeo novo no canal de 10 em 10 dias, que nem vocês tanto sonham, beleza? Bateu. Inscreva no canal, manda pros seus amigos. Bateu. Já fica lançado. Vocês vão conseguir? Vem com a gente. Ah, não. Esse aí já... Esse aí já tá pensando que vai mandar mensagem mais tarde. É, isso mesmo. O primeiro não tem cara de vir, gente. Agora eu lembrei. Pô, vídeo de 10 em 10 dias, que privilégio, hein? A gente tem que fazer vídeo todo dia pra ter. Mas se parar pra pensar, os caras estão em uma produção absurda, né? É, verdade. Pra produzir um bagulho desse nível aí... Verdade. É tipo um reality, né? Querendo ou não. Agora a react pega aqui e grava em 10 minutos... Ux, rapaz. O cara que tá entrando aqui de primeira parece que é modelo, parece que é alguma coisa. É tatuagem no pescoço. Já tô vendo alguém ali que vai sair rapidinho. Vou pedir pra cada um falar o nome. Ele não é o vídeo. Bom, eu sou o Vitor, tenho 25 anos e, prazer, eu sou um vacilão. Um vacilão? É. Eu sou a Marcela, eu tenho 21 anos e eu não sou uma vacilona. É importante. Você quem é, querido? Desculpa, boa noite. Tudo bem? Paulo, Paulo Antônio Berenguel Leal, 29 anos. Forte candidato. O quê? 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 Fortíssimo candidato. Só o teu vulgo. Só o teu vulgo. Perdão. Não, me chamo de Jui também. Por quê, Jui? Eu gostava de jogar muito com a auto-strike, né? E aí, tinha um mendigo lá, que na época, assim, ficava na frente da lan house. E aí, um dia ele entrou e falou, Jui, Jui, atira deles. Você pode repetir como é que foi a entrada do morador de situação da rua? Ah, acho que ele entrou. Virgem. Ele também é assim. E aí, ele começou a falar, Jui, Jui, atira deles. Aí, todo mundo assim. Sabe um jeito fácil de descobrir quem é um virgem? Ah, o nerd. O Boco. O nerd. Nerd não tem tempo de... Calma, calma. O nerd só fica jogando. O nerd só fica jogando. Tá pra chegar no último ali. Vem do anime. Eu não quero jogar pela aparência. Calma. Eu quero ver até o último ali. Porque nerd. Entendi. Nerd joga e vê anime. Verdade. Não tem tempo pra essas coisas carnais, porra. Esse é o grande candidato. Jui, né? A gente tava acostumado a escutar a Jô, né? Na época, aí, eu falei, ah, não, Jui. Pô, gostamos disso, né? Aí, a gente colocou o clã, né? Todo mundo Jui. Paulo Jui. Essa história do Medigo é inacreditável, né? Mas é tão inacreditável que eu acredito que essa parte possa ser verdade. E o Jui, realmente, é um dos grandes participantes. E é virgem? Sim, cara. Graças a Deus, né? Graças a Deus? É, uma coisa pra resumir, punheta, né? Você, querida. Meu nome é Bárbara. Bárbara. Eu gosto muito de ler. Eu tenho um canal no YouTube de literatura e eu sou jornalista. Você, meu querido. Sou o Silvio, tenho 24 anos. Algum comentário sobre o estuário? Vacilão. Vacilão. Vacilão? Vacilão, igual. O Silvio, ele foi na onda do Victor, né? Claramente, ele pegou ali e foi completamente, sem uma história original. O que, de repente, pode ser um forte indício aí pra realmente ele nunca ter entrado no rock, né? Victor, você é pai da expressão? Traz pra gente, o que que é isso aí de vacilão? O que que é um vacilão? Você já deve ter passado uma vez na vida. Sei lá, você tá no rolê, aí a mina tá tipo assim. Dois de barriga? Olhando pra você, né? Olhando pra você. Aí, tipo assim, você pega e fala, não, nada a ver. Aí, seu amigo fala, mano, tá querendo. Aí, beleza. Você fala, não, nada a ver. Aí, você vai embora. Aí, chega em casa e fala, puta que ela tá querendo. Só que eu sou o maior vacilão, né? Mas aí, teu aproveitamento é zero de, sei lá, 10 mil na fase. Mano, mas a probabilidade de homens ser virgem é muito pequena. É mais fácil uma mulher ser virgem. É mais fácil uma mulher ser virgem do que uma mulher. Mulher se preza mais, né? Sim. Se guarda. Então, tem esse lado. O homem, qualquer buraco que vê, quer entrar. Ou coisa pior, tipo assim, sei lá, você levar a mina pra sair, aí você leva pra comer um podrão, tá ligado? Isso é ruim? Olha aí, ó. Aqui, ó. O homem do macarrão. Tá, então o vacilão é uma preconcepção. Eu não esforço do corpo dele, tá? É o cara que perde oportunidade, então. É aquele cara que a oportunidade tá na cara dele, mas ele fica inventando desculpa pra falar assim, não, nem era, nada a ver. Pô, amigo, vou te falar legal, com essa chileira aí, tu não ia vacilar o mesmo. Tu não é esse cara que perde oportunidade. É verdade. Eu sou tímido. Fica tranquilo. Sei lá, vou dar dois exemplos. Uma vez que eu vi isso aí com a mina, daí fiz o quê? Tava lá dando uns beijinhos, vamos no McDonald's. Aí, beleza, parei na rua de cima, escurinho, falei, é hoje. Comer um lanche, depois, bravo. Aí, comi o lanche, fiz o quê? Virei pra mina, fiquei pra casa, e deixei ela em casa. Acabei com o rolê. Um cavalheiro. Não satisfeito? Outra vez, com outra pessoa, falei, vamos lá comer um dogão. Aí, comi o dogão com a menina, aí ela tava olhando pra minha cara, ela tava olhando várias indiretas, assim, tipo, puta, mano, tô sozinha em casa, que foram viajar, não sei o quê. Pô, legal, hein? Beleza, comendo um lancheão. Aí, tipo assim, ela tava pertinho, assim, aí eu falei, puta, mano, era o time pra eu beijar ela agora, mas eu tô com o dogão na mão. Ô, Vitor, olha só. Ou é salsicha ou é linguiça, pessoal. Nossa, a qualidade deles aumentou bastante. É. Evoluiu. Depois, bravo, não me parece muito uma imagília de quem não tá acostumado. Você tá me entendendo? Análise desse cara. É de Guarulhos, né? É de Guarulhos. Ah, agora eu saquei. Não, se é de Guarulhos, não é virgem. É óbvio, assim, tá? Na minha terra não existe virgem Guarulhos, não. Então, isso aí já... Tchau. Só tem vida louca aqui em Guarulhos. Só maluco. Vitor, pô, quer mentir pra mentiroso, irmão? Pelo amor de Deus. O Vitor mente muito mal, cara. É inacreditável. Ele mente muito mal. Ele dizer que ele tá 25 anos errando dessa forma é maluquês. Só difícil. 25 anos? Vai rodar já já. Eu gostaria de chamar a Marcela aqui. Vai rodar já já. Cresci na igreja de Jesus Cristo dos... Pronto, ela é virgem. Cresceu na igreja. Não, calma, vamos ver. Só vai... Não, vamos ver que nome ela vai falar. Que nome ela vai falar da igreja. Uma Marcela aqui. Bom, eu cresci na igreja... Ela é virgem. ... Jesus Cristo dos últimos dias. Como as pessoas conhecem como os mormons. Mormons. Ô, Tiago, porra, é brincadeira. Ô, mano, eu não manjo nada de mormons, não. Mas, aparentemente, ela é a virgem da parada mesmo. Vamos falar sobre os mormons. É a Marcela que falou que é mormon, né? Mormon, que pra mim era uma criatura do Senhor dos Anéis. Mormon me pegou legal. Esse lance do mormon, achei que já veio com uma base muito forte. Marcela vai dar dor de cabeça, cara. É complicado. Passei até os 18 anos. Ela pode estar mentindo também, né? Pelo amor de Deus. Sei lá. Ah, mano, é que eu não sei se a pessoa tem que mentir. Não, tem que mentir. Tem que convencer os caras, pô. Eles devem ganhar alguma coisa. Não é possível, cara. Eles podem inventar qualquer história que eles quiserem. Que loucura. Quando, seguindo as regras da igreja, tipo... É uma igreja muito fechada. Até pouca gente, tipo, conhece. Porque a galera sempre tá no mundinho deles. Assim, você já pegou quantas pessoas, assim, na sua vida? Só pra tomar uma noção. Ah, olha, eu já... É só, ele já te entregou um pouquinho. Eu tenho que dar uma pontada, né? Ah, 23 anos, Marcela. Rodou, rodou. 23 anos. Não, deixa, Marcela, por favor, pro senhor. Tô tentando ser uma pessoa menos tímida e sair disso. Mas, sei lá, já beijei três pessoas. Só três a foda. Só essa parte de igreja, mormon, tipo, que ela fazia tudo de expressão, tudo me dizia que era assim, cara, ela não tá mentindo. Cara, pra tirar alguma coisa ali da Marcela, vai ter que soar sangue, mano. Vai ser difícil. Ela já é pra mim a minha favorita. Ô, Paulo, o teu pé não é longo, cara? Se for indo e voltando... Somando aí, Devaldo, dá quanto, mano? Ah, deixa eu ver aqui, assim. Cara... Gente, que desespero. Não, é assim, pra ter uma noção. Você tá com a companheira na cama, ela não fala de alegria. Ele tá bem cara de virgem, mano. Não, mas eu nunca tive, né? Ah, pensei que ia esperar isso, tá? Vai que ele já dá um... 29 anos bem vividos e... É, então, mas fica nisso, na brincadeira, né? É igual agora. Tamo dando risada. 29 anos. Eu tenho um amigo que é parecido. Não é vírgula. Ô, Juiz, você abre uma boiada assim. Qual? Conta pra gente a tua experiência mais próxima de um sexo. Tu achou que o bagulho ia fluir e não fluiu por quê? O próximo foi isso. O cinema de ter um ato de um boquete, né? Que é de pegar na pipoca e... É, ela tava tentando pegar na pipoca... Pelo amor de Deus, Juiz. Pô, tu vai querer... Esse cara é um doente, cara. Esse cara é novo, né? Ô, Juiz, era doce ou era salgada a pipoca? É isso que eu te pergunto. Se for mais perto que ele chegou do sexo, ele vai lembrar que dia e que hora tu for na sessão. Tu lembra? Se ele... Calma. Aí não, né? Caraca. Se ele fosse domingo, seis horas, lotado. Se ele fosse segunda, duas e meia, vazio. O pau cantava. Não, vou falar a total verdade. Eu não lembro mesmo do filme, né? Falou, quantas vezes você se maceta na semana? Ah, acho que em média, pelo menos duas vezes por dia, né? Até porque quem guarda leite é vaca, né? Mano... Mano, é maluquinho. Eu não aguento mais. Esse cara é louco, mano. Pô, esse maluco é um gênio, tá? Esse maluco é um gênio. Se esse cara for virgem, ele merece, né? Porque ele é um esquisito de marca maior. Se ele não for, eu entendo. Porque até os esquisitos de marca maior tem mercado no mundo, viu? Então assim, mano, é... Gênio. Genial. Sou profissão... Irmão, todo respeito. Sem mentir agora. Paulo Antônio Periquero Leão. Não, não, sou profissão. Sua profissão é ser o Paulo. Paulo! Sua profissão é ser o Paulo. Sua profissão? Agora eu sou monitor de turismo. É um tipo de profissão de, tipo assim, uma pessoa que tá acostumada a, sabe, fazer contato com pessoas, conhecer gente, viaja bastante, é mais extrovertido. Contato com pessoas, tem que falar pra uma galera. Não é visto. Esquisito, né? Quero saber mais ou menos a tua história, Bárbara. Por exemplo, se você é uma virgem, o que você acha que te levou a chegar aí? Foi uma decisão sua? Você não tem interesse? Você não gosta? Ou você acha que é o seu jeito? Eu acho que, tipo, talvez o problema seja só a primeira vez. Tipo, algumas vezes chegaram muito perto, mas não aconteceram por diversas coisas. Tá. E é isso, assim. Não tem nenhuma restrição. Só. Mas você não acha que isso pode ter criado um bloqueio em você? Acho que sim, porque eu achei que quanto mais velho você fica, mais fica estranho. Tá medroso, né? Sim. Verdade. É, a Bárbara usou aí a carta do medo, né? Que é uma carta fortíssima, o medo que trava tantas das nossas ações. Né? Mas assim, Bárbara, não sei não. Silvio vacilão. Vacilão por quê, irmão? É. Você tá tenso, né, Silvio? Você é um cara tímido? Mais ou menos, depende. Porque eu tô vendo você com a mão no bolso, mão pra trás. Tô com o cheiro da defensa. É. Eu chamo. Eu te amo muito. Tá bom? Tranquilo. Tava lá com ela, né, na casa dela. Tava lá, beijo vem, beijo vai. Dei uma descida. Meu pai me liga e fala que a minha avó passou mal. Ah, parei. Aí. Eu falei, perdi o tesão total. Desculpa, tô indo pro hospital. Mas essa foi tua única oportunidade? Não teve nada? A mais perto disso foi. Sua história da sua avó, não confio nesse papo não, mano. Não confio mesmo. Mas essa galera toda parece virgem. Porra, mano. É verdade. Já fizemos boas perguntas, conhecemos bem os nossos participantes, né? Acho que já dá pra deixar uma votaçãozinha, né? Primeiro vazão. Primeiro vazão. Quer conversar daí, então? Eu acho que é mais legal se a gente fala todo mundo no mesmo campo. Três em dois em um. Vitor! Êêêêê! Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Com tranquilidade de onde eu venho, esse maluco aí. Só com duas piscadelas. Ele já tá atuando em alguém. Então, irmão, resta o pé. É um moleque bonito também. Então eu acho que, tipo assim, ele já molhou o biscoito. Aí é foda. Round 2, senhoras e senhores. Ele já molhou o biscoito. Marcela, você já fez alguma coisa mais pra frente? Ah, sim. Aquela pra pegar na bunda, mas... Só isso? É. Esse foi o máximo? É. Deixa os camaradas mormons saberem dessa mão aí, Marcela. Essa mão, hein? Os mormons, hein? Isso vai ser um bafafado, né, Marcelo? Por que que tu inventou isso, Paulo? Ah, não. Porque, assim, como eu já disse pra você, eu fico feliz quando eu me mostro. Isso é verdade mesmo. E eu faço isso uma sequência de duas vezes por dia. É, não. É porque é um prazer, né? Então eu já tenho um prazer diário. Você tem um nome pra tua mão? É, minha mão, minha vida. Sei lá, meu amor. Você tá com seus amigos num, sei lá, num bar. Aí, pô, tem uma mesa com outras mulheres. Você nem chega nessas mulheres? Ou você chega e o problema é o depois que chegar? O que pode acontecer é tá fazendo alguma coisa. Um amigo meu chegar. Não, é muito mais fácil um amigo meu chegar. Pô, irmão, me desculpa. Com a cara de pau que você tem, você não tem como me dizer que você não chegaria numa mesa cheia de mulher. Onde alguma te atraia. Com essa cara de pau, com isso que tu tá... Pô, isso não existe. É um cara de pau, mano. Essa história não bate nem um pouco, moleque. Mas com o poder de comunicação não é porque eu vou conseguir, né? Alguma mulher aí pra penetrar, né? Não sei. Pra penetrar. A comunicação é o principal pra conquistar uma mulher. Não é ser bonito. O principal é ter comunicação. Ah, amor. Saber chegar, saber trocar ideia. É porque... Se o cara não é tímido, ele já tem grandes chances. É porque eu não sei até que ponto é essa bocosice dele. Mas também, se ele for louco desse jeito, ele não pega ninguém. Sim, mas só que, querendo ou não, Tem mulher que curte um cara engraçadão, bocó. Mais louco a esse ponto? Sim. Brisadão? Querendo ou não, sim. Pode ser. Mas é verdade. Eu não sei o que eu posso dizer. Aquela. Tem público pra tudo, né? Exato. Você tem a ciência ao seu lado. Cara, quem fala dessa maneira, cara? Louquíssimas pessoas. Quem fala dessa maneira, mano? Esse é um biruta gigantesco, né? Já chegou pra falar merda. Esse eu tenho uma das mais plenas certezas que não é a virgem. Cara, eu tenho uma pergunta pra Bárbara. Vai. Quando o Ramon perguntou sobre se você queria ser virgem ou quer continuar virgem ou não, você eu achei bem enfática no não. Mas, ao mesmo tempo, você foi a que falou que teve mais oportunidades não aproveitadas. É porque se relacionar com homem é difícil, né? Te entendo, amiga. Não, mas acho que é isso. Acho que foi só, tipo, não teve a chance de eu confiar numa pessoa o suficiente pra acontecer. Mais uma parada, Bárbara. Se você fosse escolher de que forma tu ia perder a sua virgindade, como é que seria? A primeira vez, ideal. Ah, eu não sei se tem tipo, nossa, ser um super date, uma coisa incrível. Só queria que fosse alguém que eu estivesse muito tranquila, sabe? Que ia ser de boa. Acho que cada pé tem seu sapato. Vamos com calma. Uma hora chega. E pra você, Juiz? Qual seria a primeira vez ideal? Puts, a primeira vez ideal. Moleque, ele é muito mentiroso. Eu entendo, pelo menos, até os 31 anos, né? Eu entendo nos 30, né? Puta, tu tá atrasado, pá, cara? Ah, mas eu escolhi esperar. Eu quero ser mulher que é uma lixeira, cara. Mulher. 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 Eu ia fazer a pergunta pra você, mas primeiro eu vou eliminar esse babaca. Vai ver reto mesmo. Paulo, mete o pé do equipe. Fala. 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 Que isso, cara? Que isso, mano? A gente marca uma coisa. A gente marca uma coisa. Alguém tira esse cara. É isso. É brisado. Histórico, acho que é um momento histórico aqui do canal. A gente expulsou um cara de tão óbvio que tava assim. Tenho certeza que esse cara não é verde, mano. Ele é só um psicopata mesmo. De uma hora. Rala logo, irmão. Rala se não for ser preso daqui a pouco. Tu só fala atrocidade, irmão. Ganha, vai. Gente, eu estou apaixonado por esse programa, cara. Meu Deus do céu. O Pig, rapidinho. Você consegue levantar aí e ficar ali do lado? É, agora temos... Quatro virgens em tela. Por que você nunca transou? Vamos lá, gente. Round 3. Eu vou falar aqui pra vocês. Tô com dificuldade a partir de agora. A menina de óculos. Mas eu acredito que se somar os três, não tem seis fodas. Uma competição duríssima ali. É um negócio... Ô Silvio, por mais que você tenha tido o ato sexual, teve algumas outras coisas. Tu já viu a cara do gato? Não. É jogar. Jogar o quê? Valorante. Virgem. Vocês têm tanto em comum. Platina 2. Bom elo, bom elo. Pronto, ele é virgem. O cara joga Valorante e é Platina 2. O cara tem que virar o craque pra ser Platina 2. O cara não pode... O cara não tem tempo de fazer nada. Nem de sair com os amigos. O cara deve nem trabalhar. Nem estudar. Dormir umas três, quatro horas por dia. E o resto do dia, Valorante. É ruim. É ruim. É ruim. É ele, é ele. Mentira, na real, não manjo nada de Valorante. Só sei que Platina 2 é um... Aí, o cara falou que é ruim. É um bagulho alto, pô. Ele falou que é ruim. Platina... Só o fato de ser Platina já é um bagulho bom. Imagina o teu primeiro meteco. Ele... Como é que ele é? Como é que ele é? Eu chegando nela, né? Primeiro papo, conquistando... Uma interação agora. Você é uma ou a sua mulher? Vai aí. Vai lá você, ó. Ixi! Acho que eu me arrependi do que é velho. Ele chegou lá e falou... Tudo bom? Tudo bem, né? É... Se você fosse chegar em alguém, como é que você chegaria? Hã? Eu não chegaria, ó. Eu sou lindo o suficiente. Me quebrou. Era... Era... Não fez nenhuma chegada. Tu não tá no plano B? É, né? Não. Mas isso foi a resposta de quem não tem o plano B. Eu te respondi. Eu não chego em ninguém. À noite acontece. Obrigado. Vacilão. Beleza. Vou jogar meu valorante, então. Vacilão. Vacilão. Eu falei que eu era. Até o momento desse desenrolo, no caso, vamos dizer assim, eu tava achando o papo dele muito bom, mas o papo dele é muito ruim. Cara, confesso que tem um tempo que o Pigsada não ficava tão perto de alguém assim. No máximo na tela do computador dele, né, irmão? Eu acho que ele não tem chance com o Pigs. Qual a pena, né? Porque é um bonito casal. Eu já tô com uma visão completamente diferente de você sobre sua timidez, por exemplo. Quando você chegou, eu falei, caramba, esse cara aqui deve ser aquele cara mais timidão, tipo, fala pouco e tal. Aí depois você fez a dancinha e tal, beleza? E agora você falou que gosta da lorota, né? Da conversa. Então, pô, como que um cara desse, que, pô, bem apessoado, fala com a galera, se comunica, como que esse cara nunca transou, mano? Tá ligado? Ah, é que falar com um homem é mais fácil, né, do que chegar na mina. Eu acho que a maioria das pessoas pensa assim, falar com uma pessoa do mesmo sexo que você é mais tranquilo. Ainda mais quando você fala com o sexo oposto e você tem uma intenção a mais, né? Cara, eu acho que a gente tem que ver um pouco do Silvio e por uma dela. O problema é que a história da Marcela é mais sólida do que uma parede, pô. É, mano. Mórmon, quando falou mórmon, já me quei duas pernas total. Marcela, fala assim, eu sou virgem e explica depois disso quando você planeja perder isso. Ah, eu sou virgem porque, não sei, ainda não me sinto muito à vontade nesse sentido, sabe, de tirar roupa. Quando você é mórmon, a gente é muito obrigado a usar roupas compridas e a gente usa até uma coisa por baixo. Tipo essas coisas de época, sabe? Sim, sim. Então, acho que eu tenho muito essa coisa com o meu corpo. Então, não sei, eu espero assim, perder um pouco isso e conseguir, tipo, confiar em alguém o suficiente a ponto de poder transar. Tipo, eu quero, mas... Mas, por exemplo, hoje você só tá na espera da pessoa. Você se sente pronta mentalmente, sei lá, fisicamente. Você se sente pronta pra passar por essa barreira. Só falta uma pessoa. Não sei se eu me sinto totalmente pronta, mas acho que já é um desejo, acho que já é um primeiro passo, assim. Ela é muito sólida, né? Muito, mano, é muita coisa. Gente do céu. E ela segurando o braço quando tu fala, pelo desconforto de se expor. Eu tô muito confuso. Caraca, difícil agora. Eu tenho certeza que ela é virgem, tá ligado? Tipo, assim, é isso. O que ela me passou até agora é certeza de que ela é virgem. É isso que eu falei. Como eu tenho, tipo, asma, bronquite, tipo, eu não saí até tá com o ciclo da vacina completo também. Laudete? Cara, o... É. O que falta. Laudete? Foi o jogo da Laud, do Valorantes? Vocês viram? Você que joga Valorantes. Não, tá forçando uma base. Não, é. Ele tá querendo mostrar muito que ele é virgem, tá ligado? É. Olha assim. Entendeu? É isso que eu tô falando, tá ligado? Nesse ponto. O Silvio pra mim é virgem? Não. Não. Transou muitas vezes? Não. Também não. Mas assim, não é virgem. Não é virgem. Então assim, eu acho que a gente já pode puxar uma votação. Eu puxo contigo. Beleza? Então, o Silvio já inventou a história da vó. Tá forçando umas ideias de Valorantes em jogo. Se futeu. Tá tentando mostrar que é muito nerd pra fingir aquele papel de virgem mesmo. Deixa eu falar uma paradinha aqui baixinho. A gente, no vídeo, já teve um dia também que o Chico votou em uma pessoa. Pra ela ver como é que ela reagiria. Eu acho que a gente podia usar essa estratégia agora também. Pode ser. Escolher uma delas e votar nela. Pode ser também. Pra ver como é que ela reage, tá ligado? Mas quem tu acha? Mas eu diria que a gente começasse com ela. A Bárbara. A Bárbara. Pode ser. E eles não tão ouvindo, não? Não. Depois de uma conversa que curta... Tem que falar alto. A Bárbara é você pra mim que tá eliminada. Tá. Reação neutro. Ô Silvio, você realiza arte quantas vezes na semana? Uma. Uma por dia, quando tô com vontade. Pô, mentira. Essa porra, tu mente muito mal, velho. Não transar. Não transar, não se masturbar. Essa história dele tá complicada. Cara, eu acho que eu vou na Bárbara. Bárbara, um. Eu acho que você já ultrapassou a barreira. Bárbara, papo reto. Tipo assim. E você também. Cara, eu vou no Silvio, mano. Eu vou no Silvio. Eu acho ele um grande mentiroso, né? Tipo assim, ele não tá aguentando a mentira, tá ligado? É, ele já tá rindo. Mas cara, ele já é outra pessoa do começo, entendeu? É, meu irmão. Ele já tá muito mais solto. Olha só a líder da Marcelo. Não, é impressionante. É muro. Isso me assusta, né? Tipo assim. É, eu vou Silvio. Tá? Eu também vou no Silvio. 3 a 2. Eu vou no Silvio também. Silvio. Silvio, muito obrigado. Mano, que doideira, mano. Trabalha, trabalha. Essa mão dele gelada, é porque ele tava nervoso pra mentir. Se ele tá mentindo, é porque ele já molhou o biscoito. Sherlock, como corre. É, obviamente, né? O maluco tava disposto a pegar o pig, você com certeza já fez atrocidades pela vida. Então, Raul. Sai de casa. Você... Você repula nos homens? Tipo assim, tu tem esse olhar? Sim. Sim. Então, aí você viu um cara que você achou bonito. Tu não faz absolutamente nada pra chamar atenção nesse cara? Ah, uma olhadinha verticalizada. É, uma olhadinha, assim. Uma olhadinha e rezar pro cara reparar, é, pô? Exato. Olha pra Deus. Olhou, pum, rezou. Bom, tamo no round final, né, rapaziada? Sim. E difícil, hein? Não tem como eu não apostar na Marcela. Eu olho pra Bárbara, vejo uma menina, tipo, super tranquila, espontânea, conversando Eu não... É. E eu olho pro... Pra mim, ela é a cara de mais virgem dessas duas aí. Porque, normalmente... Ela parece muito... Mano, é muito difícil ver uma pessoa com cabelo... Não... Cabelo colorido e a pessoa ser virgem. Mas tem até piercing, pô. Então... Se teve coragem de pôr um piercing, como que não teve coragem de... Meu Deus. Do lado, eu vejo a Marcela toda retraída falando que era mormon. Se eu não escolher a Marcela, nesse momento, eu sou um maluco gigantesco. Cabelo verde. Por quê? Piercing no nariz. Diz nada pra você. Não. Tá verde aí pra mim. É o que tá me falando. Não, mas diz uma pessoa que tem uma personalidade forte. Gosta de se expressar. É. Que não parece preocupada muito com uma opinião alinhada. É isso que eu quis dizer. Não se retrai. Não se retrai. Não é o estereótipo que a sociedade tem do virgem. Sim. Entendeu? E ainda tenho a questão que você é uma pessoa que tem a construção do seu próprio canal no YouTube. Então tem uma fanbase. Você me permite perguntar quantos inscritos do seu canal? Verdade! No YouTube tem 10 mil. Pô, aí. 10 mil pessoas, cara. Tem sentido em tudo que a Bárbara falou, mas eu aí, tipo assim, eu identifiquei essa discrepânciazinha, né? 10 mil inscritos. Qual a probabilidade de ter algum homem que não quer ficar com ela? Ou mulher também, né? Porque... Ou mulher. Assim... Nunca se sabe. É. Pode ser bi. Aí já aumenta mais a... A probabilidade de não ser virgem. A probabilidade. E, mano, pra conseguir 10 mil inscritos, a pessoa tem que ser também aquela personalidade top. Porque é difícil conseguir 10 mil inscritos sendo uma porta. Se não for react, é difícil. Se for react, é fácil. Não. Nem se for react. Não é tão fácil assim, não, tá? É mais fácil. Personalidade, né? Ela falar que é virgem, mas ao mesmo tempo ela tem um canal no YouTube que ela fala pra uma galera e tem vergonha de um lado e não tem vergonha do outro. Meio... A gente tá tentando achar aqui falhas, né? No discurso. E não é que seja uma falha, mas ao fim... Pra mim é virgem e a menina. Já decidi. Mas duas são meninas. Eu saio. Eu só acho que vira uma coisa que eu consiga criar uma confiança na pessoa, entendeu? Tipo... Eu vou trazendo a Marcela e vou falar olhando pra ela. Vou falar olhando pra Marcela que é o seguinte. Essa coisa de muito tempo na igreja, né? Isso vai prendendo. Isso vai prendendo. Isso vai prendendo. Até que você sai... Puta, pode crer. Caralho. Né? Hein? Aquela libido... Eu acho que eu acabei, sei lá, vendo o sexo de uma forma que ficou meio... Sei, tipo, parece que as pessoas colocam isso muito num pedestal. Assim, como se fosse, tipo, a melhor coisa do mundo. E acho que eu não enxergo muito dessa forma. Me cite duas coisas melhores. Mas como que a Célia Virgen, como é que ela vai... Calma, e aí tu tá fazendo isso? Não, não, não. Mas olha só, Marcela. Esse cara é engraçado. Você pra mim foi impecável até o nosso último diálogo. Porque assim, eu achei que você falou uma frase que você falou tipo sexo super valorizado. Mas cara, Marcela, pra você falar uma frase dessa magnitude, tem que ter experimentado, tá ligado? Entendeu? Só... Tipo assim... Hum... Nessa carinha, cara! É porra, Marcela! Você entende o racional da questão? Porque, por exemplo... Pô, exatamente, pra mim acabou. Sherlock Holmes. Ela foi isso, cara. Eu finalmente entendi alguma coisa que eu precisava. Tipo assim, até então, perfeita, virgem, imaculada, quase uma santa. Só que aí ela veio e falou pra mim que sexo é super valorizado. Pô, como é que tu fala uma coisa dessas... Porque a sociedade fala que é isso, porque... As músicas, só fala disso. É, mano. As músicas do brasileiro, basicamente. Hoje em dia, se você chega pra uma pessoa e fala... Eu sou... Tendo a idade que ela tem... Ou se você tem mais de 20 anos, você fala que é virgem... Mano, a pessoa ri da sua cara. Por que ri da sua cara? Porque sexo tem que fazer e pronto, acabou. Você querendo ou não, pra sociedade hoje em dia. Eu acho que ainda continua sendo elo pra mim. A virgem. Também acho. Mesmo que ela deu essa... Não é gafe, mano. Ela tá sendo sincera. Era uma coisa que eu falaria. Mesmo sendo virgem. Mano, o povo coloca o sexo ali no alto. Você tem que fazer. Porque se você for mais velha, você não pode ser mais virgem. Experimentado. Cara, eu vinha num foco muito grande da Marcela, tá? Ex-mormon aí... Eles vão errar. É... Questões religiosas. Questões... Se eles for nessa... Que também são da religião. Beleza, rapaziada. Desculpa muito. Agora é hora de decidir. Eu vou começar então, tá? Pra mim, a virgem é a Bárbara. E a Marcela é a última impostora que a gente capturou. Meu voto é na Bárbara como virgem também. Meu voto é a Bárbara também. Meu voto é a Marcela, cara. Vou ficar na Marcela também. E você, Verote? É... Marcela. Exatamente. Eu ia ficar com a Marcela. Mas... Vocês trouxeram esse lance dela estar muito bem construída e estudada. Ser um personagem. E a última risadinha que ela deu pra gente ali... Não, mas eu vou na... Na... Ela já trabalhou. De óculos. Vamos ver. Bárbara é a virgem. Perfeito. Marcela. Você não é virgem. Então, por favor... Já precisa no fone um das duas. Já precisa no fone um das duas. Putz! É ele. Você matou! Que dor no coração, meu. Caraca, mano. É o nerdola do Valorante. Mano... Eu tenho vontade de julgar pela porra da aparência, mas às vezes me dá um medo. Mas era pra mim ter ido nele. Porque aí é pra julgar mesmo, pô. Na aparência, nos comportamentos, nas opiniões. Tem que julgar tudo. O primeiro que você julga é a aparência. Porque é a primeira impressão. Antes de conversar. Antes de qualquer pergunta. Tá cada um lá. Com seu... Com seu... Outfit. Todo mundo lá. O carinha com bonezinho, tatuagem. Isso aí já descarta. Tá ligado? Você já pensa assim. Pô, se o cara tem piercing, tatuagem, cabelinho bonitinho, luzes. Todo bonitinho assim, pra... Pra ficar bem na foto. Vai falar, mano. Com certeza já pegou alguém. É. É a aparência que julga primeiro. Mais uma vez fomos derrotados. Cara, eu acho que o Silvio, ele tentou forçar uma parada. E, mano, só precisava ser ele, tá ligado? Pô, Silvio, você não precisa inventar. Você não precisa forçar nada. Era só ele ser ele que a gente não ia... Não ia deslizar. Na nossa decisão. Mas... Mas é isso que um virgem faz, tá ligado? Uma coisa mais errada. Verdade é muito simples. Na verdade, tava tudo na nossa cara o tempo todo, né? Eu olhava novamente pra minha esquerda e via uma grande semelhança entre uma pessoa que tínhamos na mesa e o verdadeiro virgem. E essa aí era pra gente ter... Saber, pô, de cara. Pô, Silvio, foi essa que eu não esperava, juro. Você, com a sua sedução ali no Rock Bala, pareceu que já tinha tido alguma experiência. Mas... Tomara que um dia ela chegue. Cara, e era pra gente saber... Porque ele falou de várias paradas que fazem ele parecer com o Pig. Ele fez isso comigo, cara. Que ele também... Eu tô maluco. Nossa, cara o teu tá maluco. Tá do nosso lado. Tá do nosso lado. Pô, Marcelo, parabéns. Era isso mesmo. Tu pegou todos os estereótipos de um evento lá. Mariana. Hã? Mariana. Meu Deus, gente. Seu nome é Mariana? Sim. Tu não era na igreja? Não. Que isso? Que isso? Ela é um gênio. Ela é um gênio. Gênio. Caraca. Mas onde é que tu tirou essa história, cara? Tu também não é mormon? Nada, nada. Não. Tu é uma dissimulada. Fala correta, rapaziada. Obrigado, viu? Não. Palma de palmas. Palma de palmas. Não é mormon? Ah. Mano. Apsicou o papo do cara, cara. Como é isso, bicho? Fiquei sabendo aí por alguns bastidores. Que ela estudou, irmão. Como é que tu estuda pra vir enganar nós dessa forma? Ô, Marcela. Sabe... Nem Marcela não é seu nome, né? É Mariana. Eu não tô em desapontado comigo de ter errado na única gente, mas... Tô mais surpreso dela conseguir mentir tão bem. A probabilidade de ela ser uma assassina em série é gigantesca. Não fiquem perto da Marcela. Muito cuidado. Mariana. Eu nunca fui corno, que eu saiba. Mas eu tenho certeza que a sensação que eu tive quando a Marcela falou pra mim que sequer se chamava Marcela foi a de um homem traído. Acabou. Erramos. Cara... Tipo assim, mano... Erramos? Pra mim... Erramos? Tava óbvio que era o... O gordão, velho. Tava óbvio. Mas erramos. Mas aí eu fui indo na onda dos caras aí e erramos também. Sabe qual que é a Brisa? A gente tá fazendo análise de acordo com quem os malucos vai eliminando. Não é porque os caras eliminou que não é. Os caras eliminou, mas pode ser. Sim. A gente errou nisso. Porque a gente tava nesse... Que era o cara do Valorante. A gente tava nessa, firme. Aí depois que os malucos eliminou, a gente meio que descartou também. Foi na onda. A gente não pode ir na onda. A gente tem que ter na sua própria opinião. Sim. Não, mas querendo ou não, aquela menina realmente tinha cara de virgem real. Ela enganou muito. E mesmo assim, ela enganando, os caras não foi nela. Os caras foram na outra. É. Uai. Mesmo. Mas tá bom. Essa foi difícil. Então é isso. Foi. Mais ou menos, né? Porque a mina ficaria entre o gordinho e a mormon. Porque só era tirar o de tatuagem. O resto parecia ser visto. Entendeu? Se fosse uma final ficaria entre o gordinho e a mormon. Entendeu? Então isso realmente era meio difícil. É. Então é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.